Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, começando aqui então, aquele raidzinho insano, né? Bem, essa base aqui, galera, eu tentei dar um guangnap dela no começo do servidor. Se não me engano, até uma mulherzinha que tá jogando nessa base aqui. Ah, tá do mesmo jeito ainda, galera. Sei não, se já não quitou também do server, hein? Server tem bastante gente quitando desse server, tropa, eu não sei porquê. No começo, esse aqui é um servidor blog, tá, tropa? No começo tava muita gente reclamando de hack, né? O hack tem um monte de número no nick deles. E aí você não consegue nem olhar no... É... Bloquear eles, galera, pra poder denunciar. Porque você não consegue... É por causa que é um monte de número, né? E aí o Lashmaker buga. Beleza, quatro... Passa a equação. Não me engano aqui já é a... Vai dar direto do gabinete. Explodiu. Entra a alfa, pelo amor deus. Cadê o gabinete? 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 Aqui. Aparece. Beleza? Colocar logo três bombas óleo. Sai, sai, pelo amor deus. Socorro. Ih! Já era uma vez uma base pro Tinovski. E não tem ninguém aqui dentro da base. No mínimo já quitou também. Ó, loot do gabinete já não tem. Eu passei aqui pra não tomar o famoso, né, Ben? É, loot não tem? Cadê o loot, Platin? Meu Deus do céu, dos SMG. E se brincar, essa mulher que quitou no começo do servidor, tropa. Não sei pra que que eu vou pôr a base pra Steel, né? Só pra fazer o off com essa bomba não é possível. Bom, mas eu ia gastar a mesma quantidade de bomba, porque eu já tinha vindo aqui dar uma ideia aqui no começo. Eu até cheguei a entrar aqui dentro da base, tropa. Só que não tinha bomba travada, né? Porque não tem mais como travar a bomba. Porque tem, né? Mas só que você perde tudo. Então eu não tinha bomba travada, né, tropa? Eu cheguei a entrar aqui dentro, só que não tinha bomba pra colocar no gabinete. E eu já sabia mais ou menos como é que era a base aqui dentro, né? Então eu sabia que qualquer forma... A porta já tava de Steel ali, a porta principal. E aí eu já sabia que eu ia gastar somente 4C4, né? E eu não sei nem por que que a pessoa opôs essa base aqui pra Steel, não é verdade? Porque só gastaria 4C4 de qualquer forma. Né? Mas que que eu tô servidor, tropa, de qualquer jeito. E a segunda vez... É a segunda base que eu tô radizando aqui que eu tô servidor, tropa. Tem gente que faz isso, galera. Ou faz um quadradinho, né? Enche de baú desses grandes, galera. E o Popeye Steel, né? E faz a galera raidar. Aí a galera raid, vai lá, raid, gasta 12C4. E chega lá dentro e não tem nada, né, tropa? Só baú vazio. Eu faço muito isso também, galera. Quando tem clã de ruchador no servo, né, tropa? Aí você... Vai lá perto da base onde eles tão fazendo pra poder ruchar o servidor. Você faz um monte de gerbano, né, tropa? O Popeye Steel e coloca uns 3, 4 baú lá dentro desses baú grandes, né, tropa? Aí os caras vai e raidar, né? Pra tentar pegar loot, alguma coisa, achando que vocês vai raidar eles. Bom, galera, aqui tem um platinose que tava lá no outro servidor. Porque foi que eu mostrei pra vocês e o que deram o loot pra mim. Lá no servidor padrão. Eu chamei ele pra vir jogar aqui com o Alpha. A gente tá indo ali agora raidar uma base, né, tropa? Falou que queria jogar com o Alpha. Então vamos lá jogar. Ele vai jogar só essa... Só hoje aqui mesmo, né, tropa? Só pra raidar essa base aí já vai sair. Mas enfim, é bem. Vamos jogar com o Platinowski. Porque o Platinowski é insano. Lara? Essa Lara que eu conheço, hein? Eu lembro dessa Lara que eu acho da live, tropa. Bom, mas eu acho que vai tomar raid, hein, bem. Vamos pro Platinowski descer e ir lá olhar, ver se não tem ninguém online na base. Olha o nome dos carros, o nome é tudo esquisito. Mas deve ser BR, né? Colocar a cama aqui rapidinho, tropa. Pra gente começar a andar aquele raid insano. Beleza? Deixa eu doar a cama pro Platinowski. Ele que achou... Foi o Platinowski que achou essa base aqui, velho. Ele já tinha colocado a cama e doado, né? Ela vinha aqui olhar, vi mais ou menos quantas bombas a gente ia gastar. Então eu já vinha aqui e coloquei a cama pra ele agora. Caso morrer, já nasça aqui do lado, né, tropa? É uma coisa que muita gente não faz, né, galera? É chegar na base pra raidar e colocar a cama, né? Deixa a cama na mochila ali e esquece de colocar. Aí acaba morrendo lá na base, tropa. Depois daquele trabalho todo, a galera do clã tem que sair procurando pano pra poder colocar a cama no lugar pra pessoa nascer ali, né, tropa? E acaba enrolando o raid. Aí nisso a galera que tá dentro da base começa a logar todo mundo. Começa a reconstruir a base. Começa a se organizar. Começa a equipar. E acaba dando raid e falha, né, tropa? Então sempre leva escada, galera. Não há coisa que muita gente esquece também. Escada e cama, galera. Não esquece de levar escada, pelo amor de Deus, no raid. Essa aqui já dá no luz? Bom, as fortes tá aqui, né? Vou colocar mais uma só que já vai quebrar a porta. Ah, vai. Beleza, explodiu. Olha os pratinhos dormindo. Vai, sobe, pelo amor de Deus, Alfa. Beleza. O que tem aqui? Opa, petrol de steel, boa. Mas que eu já tenho. Pronto, já equipei. Opa, 6k de seu furo já. A Lara aqui, ó. Oi, Lara. Latinho. Vai morrer na bomba. Não, vai morrer na bala mesmo. Deixa eu bugar aqui. Vou colocar mais quatro aqui. Ele vai quebrar ou quebra a parede ou quebra a porta. Acho que não vai ter quebrar a parede ainda não. Beleza, explodiu. Ah, ainda bem que eu não quebrei a parede, galera. Tem outra porta ali. Acho que o gabete vai estar na outra. Vou quebrar as camas também, né, tropa? Outra coisa que eu falo pra vocês, né, galera. Sempre quebra a cama, tropa. Entrou dentro da base. Procurou a cama. Achou. Quebra a cama, velho. Aqui tem outra cama, ó. Pra não deixar os caras... Ó, o luxo tá aqui, ó. Sabia? O gabete tá ali, tropa. Se brincar, tem mais uma porta ainda depois dessa. Ah, mano. Explodiu, beleza. Bom, galera, vocês podem ver que eu tô com o luxo travado. Só que eu já sei, galera, que se eu morrer, eu vou perder o luxo, tá? Opa, a corda. Tá precisando de corda, galera, pra fazer mais dinamite. Nossa, pegar esse aqui tudo pra triturar, ó. Meu amigo, vou triturar tudo isso aqui, tropa. Nossa senhora, muita coisa pra triturar. Tem que upar a base pra steel, galera. Tem que upar a base full steel, não é verdade? Vou precisar de 2k de steel pra poder upar a base totalmente. Eu tô usando o mesmo modelo de base, né? Tropa base pirâmide. Opa! Olha o melzinho aqui, bem. Nossa, eu vou ter que levar... Vou colocar um pouco de luxo ali nos baús do carro, galera. Acho que é a segunda vez que eu tô usando os baús desse carro. Porque eu nunca lembro de pegar. Ó o gabinélcio. Beleza? 1, 2, 3. Ah, bem! Tira essa base aí, meu bem. Ih, morreu com a bosta. Morreu com a bomba, Platinowski. Beleza? Trancar isso daqui. A gente não tem madeira na mochila. Beleza? Tranca logo. Não tomar aquele guangnep insano. O guangnep é um counter-ride, né, bem? Poxa, cadê o luxo de ride? Mas não é possível. Os caras deixaram o luxo de ride pro lado de fora. E deixaram mesmo, galera. Queria ferro. Preciso de ferro e de steel, galera. Luxo do gabinete. Cadê o luxo do gabinete? Nada. Uma engrenagem pra fazer outro carro. Aqui, ó. Luxo do gabinete. Beleza. Opa! Steel. Madeira não precisa. Mas vou pegar também. Ferro. Boa! Tem ferro, galera. Beleza. Pronto. Já tem que levar na base aqui, galera. Deixa eu... Vou fabricar cadeado, ó. Aí libera a mochila com os cadeados, né? Com o ferro, pelo menos. Pô, as forja também, galera. Nós pegamos a... Nós pegamos as forja ali. Tava full de carvão e de sufuro também. Nós conseguimos bastante loot de ride, tropa. Na verdade, acabou pagando o ride. E não sobrou loot, tá? Pra gente raidar outra base. Deixa eu sair pra esse aqui agora. Levar a loot pra base. Quebrou, quebrou. Platina vai nascer na praia, né, Ben? Dormiram demais, né, tropa? Dormiram demais. Não adianta. Mas ninguém mandou também, né, tropa? Não é hora de dormir, né, Platina? Foi dormir cedo hoje, Platina? Foi dormir cedo hoje, Platinowski? Beleza, galera. Vambora. Não vamos ficar aqui esperando não, que já já aparece alguém pra dar counter ride. Bora, Platina. Acelera, bem, acelera. Entra no carro. Vambora, bem. Acelera, acelera, bem, acelera. Lá vai o carro camuflado. O carro, os baús do carro tá full de sufuro ali, tropa. Bom, galera, vamos ali agora. O Platina já saiu do serve. Vamos ali dar um outro ridezinho insano agora, né, Ben? Bem. Uma outra... Essa base é uma base bunker, galera. Eu até tentei dar um going dab nela, só que eu cheguei na terceira porta só. Só que eu sei que ela é uma base bunker, tá? É uma base bem legalzinha, até, tropa. Vou tentar trazer um pra vocês um modelo desse... Desse estilo de modelo de base bunker, assim, tá, tropa? Uma base que você gasta muito pouco loot. Principalmente pra quem joga em blood, tá? Se eu up ela é muito fácil, galera. Beleza. 4C4, 4 dinamite. Aí tá no ultraporto pra esse tio, ó. Teria sido 4C4, mas não upou. 4 dinamite só. Tem mais 4 aqui, beleza. Ah, Ben! Ninguém report. Mais 4 aqui. O repórter é sempre olhar no repórter, galera. Sempre, sempre. De falar nisso, o dono da base não tá aqui, né? Mas ele tá off, galera. Eu sei que ele tá off porque eu tenho ele bloqueado, tá? Ó, a caminha. Quebrar a cama. Isso que eu vou pelas portas mesmo, tropa. Vai ficar mais barato, ó. Vai ficar mais barato se eu for direto na parede. Mas, de qualquer forma... Quebra a parede e a porta ao mesmo tempo, né? Aí, ó. Quebrou a porta, ó. Ó, o Lujo aí, ó. Base bunker mesmo, galera. Sabia que era base bunker. Eu tinha olhado nas fundações ali. Ó, ferro. Beleza. Ah, só um pouquinho de sulfuro. 2K. 3K de sulfuro, né? Deu bom até, galera. Mais 5K de sulfuro. 5K de sulfuro já, galera. Tem mais aqui? Não, só madeira. Tirar o coisa que tem bugar a mira. Aí, o Luz tá aqui. O Gabinete tá aqui, tropa, ó. Então, tem só mais uma porta de... Duas portas de ferro. E uma porta de churro. Ah, cara. Eu me coloquei 6 dinamistas. Ah, mas aí deu merda. É alfa... É platina fazendo platinagem, né, Bem? Aí, ó. Tá vendo? Agora tem que usar C4 na porta de ferro. Ô, meu pai. Eu não vou voltar na base e fabricar dinamite, não. É de jeito nenhum. Beleza? Cadê o Gabinete? Aí, galera. Dá pra você guardar muito Luz, tropa. Nessas bases bunker, ó. E não tem Luz, né? Dá até um pouquinho de titânio, só. Beleza. Chapa. Vou triturar tudo essas coisas aqui pra poder fazer Steel, né, tropa? Pegar algumas coisas também pra fazer pano. Na base não tem pano de jeito nenhum, galera. Vou colocar nos baús aqui, ó. É dos baús do carro, galera. Eu coloco sempre o Luz mais ruim, tá, tropa? Porque eu vou só triturar esse tipo de coisa. O Luz que não faz qualquer diferença se eu morrer e perder, tá, tropa? Eu deixo na mochila o Luz melhorzinho, tá? O Luz de Raid, o Luz do Gabinete. Tá, o cara até agora nada. Ó, o Gabinete. Ah, mano! Já que estrói, platina. Beleza? Explodiu? Ixi, nossa senhora. Outra coisa também, galera. Outra... É, isso que eu acabei de fazer, ó. Você vem pra Raid... Ixi, mas não quebrou ainda. Não é possível. Você vai pra Raid a base, galera. Você espera pra fazer o Gabinete. Você já tem que levar o Gabinete pronto, tá, tropa? Porque senão fica alguém pro lado de fora ali, ó. Quietinho, só esperando. Você Raidou o Gabinete, o cara coloca o Gabinete pro lado de fora. Aí o cara te tranca aqui dentro. Além de pegar a sua base... É, a base que você Raidou. Ainda pega o seu Luz, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí, tropa. Opa! Mais Steel, beleza? Opa! Ó o Melzinho aqui, bem. Eu acho que isso aqui não vai apagar o Raid, não, tropa. Mas... É melhor do que nada, né, bem? É melhor do que nada. Ó, com a 180 de Steel, galera. Já apagou o Raid. O que é do Steel mesmo é só do Steel. O Luz de Raid nem precisa. Mas eu dou a Bode, galera. Eu sou dou a Bode. Que se você ficar um dia inteiro com a Armando Ball, Fico no seu do padrão. Você consegue aí 3, 4 de pop, galera. É muito fácil e muito rápido você conseguir o Luz de Raid. Muito fácil mesmo. Aqui se o cara não fizer base grande, galera. Não tiver uma base bem protegida. Não tiver muito rastrador. É coisa de 2 minutos sem raio de uma base, tropa. É muito Luz. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui.